Para o som do baile, tem um comunicado muito importante pra fazer Ae, a piranha acabou de roubar meu lança, tá? Acabou de sumir com meu lança, eu quero meu lança Se ela não trouxer meu lança, eu vou explanar o nome dela, hein? Eu vou explanar o nome dela, hein? Liga o som do baile, liga o som do baile É DJ Blakes, liga o som do baile Eu roubei o lança, ele não fez tudo na cama E o lança é meu Liga o som do baile e pode explanar E aí é DJ Blakes Lança as pura porra, só manda ela no original Eu roubei o teu lança, eu roubei o teu lança Quem mandou você não fazer tudo na cama? Eu roubei o teu lança, eu roubei o teu lança Quem mandou você não fazer tudo na cama? Eu roubei o teu lança, eu roubei o teu lança Quem mandou você não fazer tudo na cama? Quem mandou você não fazer tudo na cama? Quem mandou você não fazer tudo na cama? Quem mandou você não fazer tudo na cama Quem mandou você não fazer tudo na cama Traz o lance, traz o lance, que hoje eu quero emprestar Traz o lance, traz o lance, que hoje eu quero emprestar Tá gostosinho, tá muito bom Tá gostosinho, tá muito bom Ela vaporou o lance fêmea, eu piro de batom Meu piro de, meu piro de, meu piro de batom Eu vaporou o lance fêmea, eu piro de batom Eu vaporou o lance fêmea, eu piro de batom Eu vaporou o lance fêmea, eu piro de batom E aí DJ Blaze Eu ouvei o teu lança, eu ouvei o teu lança Quem mandou você não fazer tudo na cama Eu ouvei o teu lança, eu ouvei o teu lança Quem mandou você não fazer tudo na cama Eu ouvei o teu lança, eu ouvei o teu lança Quem mandou você não fazer tudo na cama Quem mandou você não fazer tudo na cama Traz o lanço, traz o lanço, que hoje eu quero ir pra cá Traz o lanço, traz o lanço, que hoje eu quero ir pra cá Tá muito bom, tá gostosinho, tá muito bom Ela vaporou o lanço e foi meu piro de batom Ela vaporou o lanço e foi meu piro de batom Ela vaporou o lanço, que hoje eu quero ir pra cá